O Shytoshi Kuzama acaba de divulgar sobre a criptomoeda Shiba Inu e o ex-sistema da Shibaru, algo muito importantíssimo que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Galerinha, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui nesse canal, entrar no grupo do Telegram aqui do canal aqui embaixo para não perder nenhuma notícia de Shiba Inu, Shibaru e tudo mais. Então vamos acompanhar o que o Shytoshi Kuzama está divulgando para a gente que é urgentíssimo você saber se você investe na criptomoeda Shiba Inu, isso que é importante, vocês estarem por dentro de tudo o que acontece com o ex-sistema Shibaru e a criptomoeda Shiba Inu. Galera, antes de a gente passar para vocês todas as informações da criptomoeda Shiba Inu, eu quero destacar para vocês o projeto DeFi 2.0 que está acabando sua pré-venda, inclusive o Ant, esse canal muito famoso aqui do Nerd Negócio, que a gente vem aqui acompanhando ele, que algumas coisas que ele está falando sobre cripto, ele destacou o projeto DeFi 2.0, ele falou sobre o projeto dessa criptomoeda e o projeto ele também destacou aqui a pré-venda dos tokens e destacou muito positivamente para a comunidade nossa brasileira de cripto. Lembrando, é um canal grande de negócios, então está entrando no mundo de criptografia e dando apoio a essa ideia da DeFi 2.0, que é ali o shield de carteira, que é o antivírus e defensor ali das carteiras nossas. Então essa pré-venda está disponível 3 dias apenas e 21 horas, galera, 29 centavos por token, é um projeto que até o próprio Nerd Negócio ali falou, que é apoiado por Ciseda Bynes, grandes capitais de investimento, Bitmart, grandes corretoras e já está há mais de 4 anos sendo desenvolvido e tem a mão desses caras, então Alkax, Bynes, Coinbase. Então, galera, é uma oportunidade que pode ser uma das únicas oportunidades que você está vendo no mercado de criptomoeda nesse momento do mercado que a gente está passando, que é o Bear Mart, aí, né, galera, e chegando logo o Ralph do Bitcoin 2024, grande oportunidade, o link está aqui na descrição, você pode adquirir o token por 29 centavos cada token, pode utilizar sua carteira de cripto aqui, inclusive você vai proteger sua carteira porque o projeto, ele é uma proteção de carteira e aqui é só para você adquirir os tokens, pode utilizar qualquer rede aqui, rede Poly, rede Arbiton, Base, Avax, Optimist, Binance, assim você pode utilizar e comprar o token, os tokens aí e aproveitar essa grande oportunidade aí. E se você quiser tirar mais dúvidas, tem uns vídeos aqui também que eu falei sobre a plataforma e também dá uma olhada na opinião do cara que é um dos maiores criadores de conteúdo do YouTube, o Nerd Negócios, mais de 3 milhões de inscritos, que também falou muito positivamente e muitas coisas legais aí do projeto DeFi 2.0. Então, galera, o que o Shytoshi Kuzama soltou para a gente aqui sobre o Xtema Shibar? Ele está soltando aqui para a gente essa nova informação aqui que eu vou falar aqui para vocês que é sobre a identidade, a identidade de cada usuário, o SNS, que é ali a identidade de cada um sendo verificado na plataforma do Shibar? E também ele destacou que as empresas agora vão poder utilizar domínios dentro do Shibar, domínios esse que são pagos, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funcionam esses domínios que são formas de NFT e domínio no Web3. E aí ele explica tudo esse lançamento sobre esse SNS, verificação de humanos, né? De pessoas através desse estilo, né? De verificação de domínios e endereços de carteiras também, tá? Então, eles chamam isso também de Shibar Identidade, né? Shibar Identidade de Shiba. Então, a gente veio aqui, vou trazer para vocês. É mais do que apenas um jogo inteligente de palavras. Representa mudança de paradigma no mundo de soluções de identidade descentralizada. Basicamente, o Shiba Identidade visa capacitar os indivíduos colocando os voltos do controle de identidade digitais. Ele consegue também fornecer autenticação autocustódica, credenciais verificáveis, descentralizadas, carteiras inteligentes, adição de padrões de identidade e autosoberania. Então, isso aqui está sendo lançado na Shibaru. A gente vê ali que os passos que a gente tem que dar para Shibaru conseguir ali ser desenvolvida com segurança. A gente já está destacando para vocês o projeto Defy 2.0, que é um shield de carteira, né? Esse aqui que tem essa parte de segurança que não tem nada a ver com o Shibaru, mas eu estou falando para vocês entenderem. Então, isso aí vai ser uma coisa que todo mundo vai querer no próximo boomarket, que é segurança em cripto, segurança em investimento, saber o que vai comprar, saber o que vai utilizar, como se proteger e como deixar uma carteira mais saudável, mais protegida, longe de criptomoedas que não vão valer de nada. Então, isso aqui já é uma tendência no mercado, segurança. E aí, a gente tem aqui, qualquer pessoa pode criar o seu domínio dentro do Shibaru. Ah, como assim? Já está disponível. Ele lançou esse Twitter e já oficializou a possibilidade de você ter o seu próprio domínio. Como é que funciona? Por exemplo, vou colocar aqui o nosso domínio aqui do canal. Vamos colocar aqui, vamos inventar o Bitcoin News, o canal Bitcoin News. Já se inscreve, galera, se você está aqui, porque isso aqui é um tutorial. Vou deixar o link desse, de como você acessar o Shib Name Service, aqui embaixo na descrição. Como é que funciona? Você tem que utilizar, comprar um domínio, né? O .shib, né? De Web3, que ele vai ser um NFT, que vai ser válido por um certo tempo. Então, está escrito aqui, ao adquirir esse NFT, você está reservando o futuro nome Shib, e ele será vendido ou transferido uma versão futura do SNS. Encontre na sua carteira, onde a compra ali foi executada. Então, quando você faz um domínio, por exemplo, ah, eu tenho um site, eu tenho o meu nome mesmo, ah, a minha carteira vai ser o meu nome aqui dentro da Shibaru. Então, coloca o seu nome, coloca o seu nome e faz o seu domínio. Isso aqui é para quem quer mais proteção dentro da Shibaru, é quem quer ser identificado dentro da Shibaru. Então, isso aqui é muito revolucionário. O que me chama a atenção disso aqui, pessoal, é que para você comprar o domínio, eu vou continuar aqui para vocês verem. Você escolhe ele por um certo tempo. Por exemplo, posso pagar um ano, posso pagar... Vou colocar aqui um ano, posso fazer vários anos se eu quiser, posso fazer dez anos se eu quiser. A cada ano que você utiliza aqui, você tem que pagar aqui cerca de 20 bônus. Então, se eu quero utilizar esse domínio por um ano dentro da Shibaru, eu pago 20 bônus. Isso aqui, pessoal, pode acarretar uma alta no bônus, porque a galera pode entender, opa, vai ter uma procura grande por domínio dentro da Shibaru. Só que ainda não vejo ainda utilidade para essa criação de, por exemplo, agora, exatamente nesse momento, criação desse domínio. Eles falam que vai ser a identidade ali, pessoal, para frente, da Shibaru para frente. Só que quem quiser aproveitar e fazer o seu domínio, já pode fazer o domínio aqui. Então, ele fala sobre o serviço de domínio da Shibaru. Ainda não vejo utilidade exatamente nesse momento. Por que a gente espera mesmo a utilidade real e utilidade grande da Shibaru? A gente quer ver isso, mas o Bônus pode ter uma resposta de alta grande sim, caso aí muita gente vá procurar aí fazer esse domínio. Mas ainda não vejo aquela questão que a gente está esperando, que é o quê? Que é a Shibaru funcionar 100% e trazer grandes altas aí para que o sistema completo. Então, isso aqui é só mais um serviço que o Shytoshi vem destacando para a gente. que a própria Shiba Inu domínio, né? O seu domínio já está disponível. Então, galera, quem quiser fazer, pode ficar à vontade de fazer o seu domínio. Mas eu vejo ainda que nós temos que esperar um médio e longo prazo para a gente ter mais expectativas, né? Aqui também tem um vídeo explicando como é que faz o domínio. A Lúcia compartilhou aqui também com a gente. Então, a gente pode ver aqui como que cria. Você pode criar cinco anos aqui. Conecte sua carteira e vai gerar uma NFT para você e você vai estar ali com o seu domínio prontinho ali. E aí você vai poder utilizar sempre que você quiser. E pode até vender esse domínio. Por exemplo, eu criei o domínio Coca-Cola. Vou dar exemplo. A Coca-Cola quer entrar aqui na Shibaru. Ela vai ter que comprar esse domínio. É alguém que tem esse domínio. Então, é um tipo de negócio também, né? Pode acontecer às vezes que a Coca-Cola quiser. Por exemplo, a própria X do Twitter ou a própria outras empresas, a Amazon. Então, eu dou uma ideia para vocês, pessoal. Isso aqui pode ser negócio também, tá? Aí você compra ou se domina e eles vão ter que comprar de alguém. Porque alguém comprou o domínio primeiro. Vai ter que comprar de você. Por exemplo, vamos ver se alguém já fez Coca-Cola só para ver se alguém já teve essa ideia que eu estou falando aqui para vocês. Que pode acontecer, galera. Pode acontecer de empresas grandes. Ó, Coca-Cola os caras já compraram, né? Então, os caras já estão de olho já para vender no futuro já. Os caras são espertos. A Amazon já não tem. Tem grandes empresas aí, já não tem mais, galera. Olha aí. Pode ver que a procura está grande. Então, já está sendo vendido esses domínios. Não está disponível Facebook. Vamos ver Twitter se está disponível. Não, com certeza não vai estar. Ó, o Twitter está disponível. Se alguém quiser comprar o Twitter para fazer o negócio e vender ela na frente, a moça pode pagar uma grana pesada. Então, há ideias aí que podem acontecer. Por exemplo, empresas outras grandes. A gente viu que já foi tudo, né? Vamos ver o YouTube. Se alguém comprou o YouTube, o YouTube pode às vezes querer um espaço aqui no Metaverse. Ó, o YouTube já compra lá também. Então, isso que eu digo. Pode ser uma forma de negócio. Eu compro aqui, pago 20 boni. Lá na frente é o, por exemplo, o Twitter ali que ninguém comprou ainda. Vai querer ali vender. Vai querer ter um domínio próprio dentro do Shibara e vai pagar fortunas. Então, é uma ideia nova aí. O Shytoshi vindo novanta trazendo isso para a gente. E a Lúcia compartilhou. Como é que você consegue fazer essa compra? E também compartilhou mais coisas que reserva de nomes, né? O que está acontecendo aqui com as reservas de nomes. Se já está sendo vendido, né? Vamos ver o que você colocou aqui. Tudo, tudo importa. Meu nome Lúcia é reservado exclusivamente pela equipe. Agora você sabe que estou planejando para a Metaverse tema de viagens. Ah, tá. Apareceu aqui. Ah, e outra coisa, né, galera? Quando você cria também o nome é que ele fica público, né? Que nem ela está falando aqui. A Lúcia falou aqui. O nome fica público do que você está fazendo dentro do XSistema Shibara. Por exemplo, ah, eu criei aqui, né? Eu criei aqui o meu domínio com essa carteira. Então, essa carteira eu vou utilizar dentro do Shibara com esse domínio. O que acontece? Tudo que eu criar dentro do XSistema, todo mundo vai ver. É transparente. Todo mundo vai saber o que eu estou fazendo. Se eu estou criando algum contrato falso, já todo mundo vai saber, esse cara que criou um token falso lá agora, desse cara não compra mais nada. Então, é assim que acontece, galera. Tudo que se fizer dentro agora, você vai ser... Vai ter ali... Todo mundo vai poder ver o que você está fazendo. Não vai mais ficar... Então, é isso que ela explicou. O que eu fizer agora é sobre exclusividade reservadamente pela equipe de viagem, do Metaverse, que estou planejando. Todo mundo sabe o que estou fazendo. Ah, Travel Shib, né? Travel.shib. Colocou aqui. Bem interessante isso. Então, é uma nova ideia que isso aí, como eu falei para vocês, no próximo Boomarket, muita gente vai querer correr atrás de saber disso, né, galera? Saber sobre... Mais projetos que você pode confiar melhor. Então, você tendo uma plataforma que te mostre, ah, esse cara criou o projeto nessa carteira, essa carteira aqui já criou projetos scan. Então, não compra o projeto que foi feito desse... Dessa carteira que desse registro de domínio, galera. Então, vou ficando com o vídeo. É isso aí e valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí